Tudo pronto! Vamos indo! O ônibus vem vindo! Vou correr! Não importa! O motorista fechou a porta! Me deixa entrar! O dia vai começar! Cheguei! Ufa! Até suei! Vamos começar! A letra A quem vai mostrar! Terminei! Eu também! E o que farei? Já sei! Um desenho! É isso que eu tenho! Tá legal! Genial! Agora é a letra B! Vou mostrar pra você! Leãozinho! Que demora! A letra H é agora! Coloquem tudo na mesa! Vou avaliar com certeza! Tirei o mar! Eu também! Eu não me dei bem! Vou ajudar o leãozinho! É nosso amiguinho! Corto e colo assim! Tim-tim por tim-tim! Fiz isso aqui pra você! Vai gostar de ver! Um mais um? Quanto é? É isso aqui! É isso aqui, né? Cheguei perto! É só virar que dá certo! Comida gostosa eu vou fazer! Acabou a geleia! Nada mais pra você! Estou com fome! Mais uma gotinha! Pequeno louco! Não é culpa minha! Eca, papai! Vou vomitar! Alô? Leãozinho? Me faz um favorzinho! Claro, amigo! Deixa comigo! De uma maçã é que eu preciso! Pelo menos eu vou tentar! Mas tá difícil alcançar! Essa árvore chutarei bem forte! Eu sou um cara de muita sorte! Eu sei o que eu posso usar! O meu trenzinho veio a calhar! Esse trem é perfeito! Ele faz tudo direito! Chuta, chuta sem parar! Chegou a hora, voltarei! E o lanche entregarei! Vou cozinhar mais um pouquinho! Pra preparar um docinho! Só tá faltando a cereja! Tá ficando uma beleza! Pra você, fiz um rolinho! Pai, tá faltando um segredinho! Um jeitinho eu vou dar! Com mais recheio, vou deixar! Estou pronto pra comer! É uma delícia só de ver! Coloco caixas de som na cidade! Para explodi-la de verdade! A música está altíssima! A galera tá assustadíssima! Esse palhaço vou parar! O volume abaixar! Mais um chegou! Este é pior! Um robô musical maior! Sacudindo cada vibraça! Essa toupeira é uma palhaça! Arma de gelatina funcionará! Preciso outro plano tentar! Não posso demorar! Esta máquina servirá! De rosa vou tingir! Esse plano vai fluir! Agora tenho um robô musical! O que ele fará é genial! Pronto para mais um lance? Prefiro um som cativante! Toca assim também! Me ajude, leão! Toque esse CD então! Um dueto vamos tocar! Leão! Ainda vou te pegar! Caindo como cometa! Minha nave é perfeita! Aterrissei finalmente! Na lava ardente! Agora explorarei! Porta amarela abrirei! Essa porta abrirá! Se a imagem montar! Completei a forma! Passarei pela porta! Pelas luzes vou passando! Isso parece meio estranho! Essa coisa o que será? Talvez vá me esmagar! Vou tentar pular dentro! Vou rolando bem atento! Agora pularei daqui! E esse botão aqui? Se o apertar, posso passar! Eu sou bem profissional! Pego a joia e... Tchau! Joia falsa ou verdadeira? Começou uma tremedeira! É verdadeira! Homem! Levarei o robô também! Super filhotes de leão! Dirigindo o meu carrão! Que não vai longe não! Não podemos esperar! Essa carroça tem que tirar! Não se preocupe, meu amigo! Deixa tudo comigo! Gatinho preso a chorar! Alguém pode me ajudar? Pichano, não fique brabo! Vou te puxar pelo rabo! Gatinho agora está contente! Uma nuvem bem na gente! Nuvem gigante de caranguejo! Não acredito no que vejo! Eles são muito zangados! Todos correm assustados! Super filhotes vão arrasar! Preparar pra atacar! Pilhas de lego chegam voando e vem a nuvem se aproximando! Água vindo fazer seu trabalho! Caranguejos pra todo lado! Bom trabalho o lego fez! Voltando pra loja 1, 2, 3! Essa dupla veio acalhar a cidade toda a salvar! Sou muito forte e vou te falar! Criaturinhas, voltem pro mar! Caranguejos entalados! Estamos todos enrolados! Deixem comigo, vocês vão ver! Um passe de mágica vou fazer! Devagar lá no mar! Desse foguete saí! Explorarei terras daqui! Que fedorenta essa flor! O monstro me transformou! Tudo tranquilo aí? Monstro! Vou fugir! Não ficarei com medo! Nesse lugar fiquei preso! Alienígena! Olá! Poderia me ajudar? Te ajudar? Claro! Minha bolha sobe alto! Que abelhas gigantescas! Ajudem-me, por gentileza! Meu guia você será! Suas costas irei montar! Saia de cima! Pare! Não somos sua nave! Voando para todo lado! Até de cima para baixo! Esse mel comerei! Talvez me transformarei! Uma forma quadrada! Quero ser leão novamente! Flor amarela! Experimente! Mágico bolem amarelo! Funcionará! Eu espero! Em leão transformado! Alienígena! Obrigado! Para não mais mudar, pro foguete vou voltar! Meu Gênis! Que desame! Vamos fazer um exame! Vou ficar bem pequeno! Consertarei daí de dentro! Pelas veias flutuando! Seu problema procurando! Já sei o que fazer! O núcleo preciso ver! Enquanto vão entrando, vejo cromossomos flutuando! Agora posso ajudar! Vai ser moleza consertar! Depois que colei, apenas reposicionarei! Prontinho! Consertado! Trabalho finalizado! Voltarei para meu amigo! Eita! Um imprevisto! Tentando fugir daqui! A bateria vai sumir! Não tema, por favor! A mitocôndria chegou! Mito! Você me salvou! Minha bateria recarregou! Obrigado por me ajudar! Oxigênio vou te dar! Agora, enfim, retornarei! Outro amigo verificarei! Senhor coelho está curado! Roda gigante no céu! Alta como uma ranha-céu! O que há aqui? Tenho a chave para abrir! Dê um giro na chave! Uma outra realidade! A chave outra vez! Levante-me em um, dois, três! A chave roxa consegui pegar! Preciso me mandar! Escute o que vamos fazer! Passo a chave pra você! Você devolve pra mim! O monstro não parece feliz! Para me salvar, só preciso deslizar! Outra fechadura no chão! Abriu outra dimensão! Roxo por todo lado! Estamos de cabeça pra baixo! Agora tenho minha chave! Comerei o lanche da tarde! Nós não somos saborosos! Outra escada! Assim que eu gosto! Isso até foi engraçado! Na próxima, seremos mais comportados! Está bastante quente! Talvez eu até derreta! Eu posso ajudar! Bem frio vai ficar! Este lugar vou esfriando! Refrescante! Vai ficando! Agora estou congelando! Logo estaremos espirrando! Não gostei disso aqui! Quentinho! Agora sim! Mas esquentou demais! O que a gente faz? Ah! Com algo gelado, o lugar fica agradável! O gelo é legal! Que ideia genial! Muito frio novamente! Não entendo essa gente! Agora vão voar! Melhor se segurar! Vão mandá-los embora! Enfim, terei paz agora! Onde viemos parar? Um lugar perfeito para relaxar!